Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. No vídeo de hoje eu atualizei vocês um pouquinho da reforma da casa que começou esses dias e também eu mostrei algumas coisinhas novas que eu comprei para o quarto, então acompanha aí. Gente, hoje é o dia que vai começar a reforma aqui de casa e aqui já tem os materiais que eu comprei, tem 10 saco de cimento e aqui tem 10 saco de cal e daqui a pouquinho eles já estão chegando para começar e eu vou gravando para vocês nesse vídeo, tá bom? Vou abrir aqui, deixar aberto já, porque já já ele chega para começar. E é isso, gente, quando eles começarem eu gravo um pouquinho para vocês. Eu não sei por que parede eles vão começar primeiro, se vão começar rebocando essa daqui de trás ou a da frente ou a dos lados, mas é isso. Sim, gente, ele vai estar instalando o tanque novo com gabinete lá na lavanderia. Quando ele for colocar eu vou tentar filmar um pouco para vocês. Olha só, gente, quem chegou da escolinha estava na festinha de Páscoa. Ela vai ver aqui o que ela ganhou. E eu me enganei, gente, não era ovo de Páscoa. Eu imaginei que fosse aqueles ovos de colher e não é. Ela ganhou a necessaire, né? E doces. E doces, pipoca e coisas que ela gosta. Muito. Cadê o anel? É tipo um anel isso que tu ganhou. Com que letra? Letra A da mamãe, do nome da mamãe. Agora já está no horário de almoço e eles foram, né, almoçar, ó. As coisas estão aqui, depois eles voltam para trabalhar e eu vou mostrar para vocês o que eles estavam fazendo, que eu nem consegui gravar, mas eles estavam aqui nesse beco. Olha só, colocando essas coisas, né, para poder rebocar lá em cima, que é alto. E aqui esse beco ainda falta ajeitar. Muito ruim. Então, deu bastante trabalho para fazer isso assim. Aí foi a manhã toda fazendo isso. Aí depois eles vêm para adiantar aqui. Quando ajeitar esse beco vai ficar bom. Quando fizer o muro, dali de baixo. E é isso, gente. Nem tem muito o que atualizar vocês. Ele nem colocou ainda o tanquinho, o tanque, né, com o gabinete na lavanderia. Porque está aproveitando o dia de sol. É antes que comece a chover, né. Então, é melhor ele começar a trabalhar logo no lado de fora da casa. Para aproveitar esse solzão que está. Finalzinho da tarde já. Acabaram de largar. Eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram agora de tarde. Lá na frente eu vou arrudear para mostrar. Mas aqui ele já colocou isso, que é para ficar a parede toda no nível, sabe? Ali também. Vou arrudear lá pela frente. Para mostrar. Aqui, gente. Eles coisaram essa parte até lá em cima. Foi praticamente a metade da parede, né? Desse lado daqui. Gente, hoje já é outro dia. Eu vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas novas que eu comprei para o quarto. Está um pouco escuro, ó. Porque estão trabalhando ali, ó. Aí colocaram aquele pano na janela. Mas enfim, eu vou começar mostrando aqui. Esse spoof que eu comprei, ó, para a minha piqueadeira. Estava horrível, gente. Não tinha aonde sentar na hora de se maquiar. Aí eu comprei logo dois. Porque é um meu e um de Jennifer. Só que como vocês podem ver, a tonalidade de cor muda um pouco. Esse daqui é mais escuro. Esse daqui é mais claro. Só que é o mesmo material. Mas foi o único que eu gostei lá da loja. Tinha outras opções, mas eu não gostei. Então eu comprei esse mesmo. Que já faz tempo que eu queria. E eu amei, gente. Ó, deu certinho embaixo da piqueadeira. Coube certinho. E a próxima coisa, a próxima comprinha foi essa mesinha com gavetas. Para colocar o ventilador em cima. Ó como ela é. Toda branquinha. E tem essas duas gavetas. Que ainda estão vazias. Que eu vou organizar. Tá vendo? O bom é que é pequenininha. E não tomou muito espaço do quarto. E cobre o ventilador em cima certinho, ó. Passa um pouquinho. Só que não tem perigo de cair. Porque fica encoxado da parede. E é isso, gente. Foi isso. Eu amei essa mesinha. E os puffs também. Olha, pessoal. O que vai bater o tubo aí? Perderam ali na... Em ação de novo. Pegado aqui. Pegado na altura. É. Vai rebocar... A casa todinha. Vai rebocar essa parede. Vai rebocar e botar cerâmica. Vai levantar e... Futuramente deve estar cerâmica. Para não estar pintando. Para não estar pressionando. Está pintando. Aí ele vai... Colocar. Vai decascar essa parede aqui, ó. Vai derrubar o reboco. Vai derrubar esse reboco aqui. Para fazer outro. Esse reboco aqui ele tem... Está mal feito. É um pouco mal feito. Aí ele tem que derrubar ele todinho. Para fazer outro. Aí ele começou por aqui, ó. E aqui estamos andando que eles veem para ficar mais fácil. E fazer o serviço. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Eu vou finalizando por aqui. Foi um vídeo mais curto. Mas depois eu gravo mais para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Deixa o like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me segue lá no meu Instagram. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!